Ai, tá vindo aqui, Lô. Olha lá, Lô, grita, Lô, vai, Lô. Vai, Lô. Papai! Ô, Maurício. Vai, Lô, grita pra mim, ó. Vai, Lô. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo, depois você fala que é o Percival que é rico, né? Você é moca, hein? Vai, vai, vai. É? Ô, Marcelo. Vai. Vai lá. Marcelo, depois você fala que é o Percival que é rico, né? Vai. É. Vai. Ô, Gerardo. Ó, lá é perigoso, Marcelo. Vai trabalhar e fazer, meu, Gerardo. Eu vou entregar de casa pra mim. Vai, Lô, Lô. Corta pra mim aqui. Não, não, não. É feio. Vamos embora. Cuidado, Caetê, o jacaré. Aê, não vai pra aí, não. Pé, não. Não, não. Não vai. Não, não. Senão, não vai. - Obrigado.